A paz de Jesus, a graça do Espírito Santo de Deus. Momento de oração. Levantamos nossas mãos para o alto, sem ira e sem contenda, para aclamar ao Senhor. Em nome de Jesus, dizendo, Senhor meu Deus, meu Pai, Ei, misericórdia de nós, tenha compaixão pelos nossos pecados, transações, iniquidade, palavra, atitude e pensamentos. Sim, Ei, misericórdia, Senhor, escreva nosso nome livre da vida, Senhor, lá no céu. Seja com o seu sangue, Senhor, para aquele grande dia, Senhor, Se tivesse escrito no livro da vida, nós seríamos salvos, transformados, arrebatados, é o da altura do teu encontro. Então, meu Deus e meu Pai, tem misericórdia. Tem compaixão, Senhor. Misericórdia e compaixão, meu Deus. Dê-nos a tua graça, a tua força, teu renovo, a tua rica bíblia, um som, Senhor, sobre a nossa vida. Em nome de Jesus, valia amando, valia amando, Senhor, esta tarde, Senhor, de sábado. Dê-me a unção do teu Espírito, dê-me o poder do teu Espírito Santo. Dê-me a graça, a fortaleza, o poder, um som, Senhor, do Espírito Santo. Nos ajuda a Jesus nesta caminhada, nos livros de todo mal. Misericórdia, misericórdia, meu Deus, e compaixão, sim. Misericórdia, misericórdia, o poder do teu Espírito Santo. Sobre a nossa pequena e fraca pessoa. Anda, arápia, assume e reclama. Nos enche, Senhor, desta graça. Desenvolvimento do teu Espírito Santo, Senhor, sobre a nossa vida. Nesses últimos dias, nessa última hora. Os dias são difíceis, Senhor, não são fáceis. Nos ajuda, meu Deus. Nos ajuda, meu Pai. Demos sobre nós, Senhor, a unção, a graça do Espírito Santo. Sobre este irmão, esta irmã, Senhor, que ora, que clama, Senhor, que busca. Dá-me a fortaleza. Dá-me a unção. Dá-me do poder do Espírito Santo. Dá-me a unção do Espírito Santo sobre a nossa vida. que ramos, Senhor, ramos, Jesus. É verdade, Senhor. Sim. Vai operando. Vai agindo. Vai transformando. Onda a mente, o caráter, a vida desta persona, Senhor. Fica lá Masturiano Operando Deus quem pedirá Se Deus É por nós, quem será Contra nós É verdade Senhor Sou quem peleja por nós Sou quem guerreia por nós Senhor Jesus Sou quem peleja por seu povo Peleja agora Meu Pai, lutando nossas guerras Peleja agora, o Senhor lutando O Senhor nos apeleja Vai pelejando Vai guerreando Vai lutando Vai estendendo as tuas mãos Realiza a tua obra Realiza a tua obra Senhor Eca Lama gasuri miclama Eca Lama gasuri miclama Pelégio, Senhor Que reia ao nosso favor, Senhor Vamos ter vitória Vamos ter bênção A certeza da vitória A certeza da bênção Sim A porta aberta, Senhor Agora Para a rica bênção Do alto Abençoando Abençoando e deixe de mão Desta irmã A casa A casa A família A esposa A esposa O filho O trabalho A rica bênção, Senhor Em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor Meu Deus e meu Pai Ei nos aqui, Senhor Para guerrear, Senhor Para, Senhor E a lutar a favor, Senhor Ei, calamar gasuri Calamar É verdade, Senhor É verdade, meu Pai Esse filho do Senhor É revela oração Clamor Corre destas almas Clamor deste povo Salva as almas Aqui, Senhor Liberta as almas Senhor De todo vício Toda bebida Todo crack Toda cocaína Todo crime Tudo, Senhor Quantas almas Têm sofrido Sendo meu Pai Castigada É sofrido, Senhor Essa pessoa Não consegue Largar mais Esse vício Da bebida Do cigarro Da droga Está difícil Está quase impossível Liberta, Senhor Salva essas almas Salva essas almas Jesus liberta Transforma Opera Oriando Oriclã Malamassuriano Amaya Vai operando Vai agindo No poderoso nome De Jesus Cristo E como o Senhor disse Operando Deus Quem impedirá Ninguém pode impedir O operar de Deus Operando Deste jovem Deste jovem Libertando Seu de todo vício A prostituição O engano E calamar Massuri Me clama Toda Vamos levantar Nossas mãos Cansar Nossos joelhos Temos, Senhor Mas não paramos De orar Onde zapava Muita oração Muita bênção Muita bênção Muita bênção Muita vitória Oremos mais uma vez Em nome de Jesus Cristo Porém Este jovem Estas jovens Não tem ninguém Orando por ela Não tem ninguém Clamando por ele Da vitória Da vitória Da vitória Da saída Da resposta Senhor E calamar Suri Me clama Estas pessoas Senhor Que pego E calamar Suri Antam Amaciclama Em nome de Jesus Cristo Senhor É o que nós pedimos E agradecemos Senhor Em nome de Jesus Amém E amém Jesus Amém 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 Obrigado.